Bom dia, bom dia rapaziada da SEMBOOKENIO, vamo que vamo. Galera, domingou, tamo aí, né, tranquilão, galerinha, ainda temos dois filhotes disponíveis, tá, quem quiser adquirir aí, tamo aí com um black merle e um pauzinho aí, tamo com uma promoção aí, levando os dois, a gente faz um preço bem bacana, pra quem quiser adquirir dois micrinhos, tá, micro, não é pócate não galera, micro, as cachorrinhas tá com de quatro, já quatro pra cinco meses eu acho, bem pequenininho, tá disponível aí, levando os dois, tem um precinho bem bacana, né, tem o nosso amigo lá, que pegou com a gente ontem, né, com um casalzinho aí, os netos e os mortos, top de linha, fiz aquele preço bacana pra ele, e não vai ser diferente esses dois aqui também galera, quem quiser chegar aí, acreditar no trabalho da SEMBOOKENIO, vem, mas antes de seguir esse vídeo, roda a vingueta, vem pra cá pro SEMBOOKENIO, realizando o sonho aí galera, vem. Fala, fala galerinha da SEMBOOKENIO, também galerinha, tá bom de fazer a nossa limpeza aqui, né, como é a rotina de segunda a segunda, né, a gente tem que trabalhar, né galera, os cachorros no pé de pataqui, então a gente tem que cuidar, dar todo amor e carinho, e vamos pra cima galera, galerinha, também com essas molecadas aí, ó, olha que coisa mais linda aí, ó, essa feminha aqui, não tá disponível, tá galera, essa feminha aqui é do canil, não tá disponível, a gente tá com esse machinho aqui, ó, top demais galera, o machinho aqui é absurdo, e esse outro machinho aqui, ó, tá, então são dois dogs top, estrutura bacana, já tá indo lá pros seus 4 meses, então são uns cachorrinhos bem grosso, tá, e bem pequeno galera, esse cachorrinho aqui, ó, coisa mais linda do mundo, isso aqui, pegadinha mesmo, gringo, tá, olha o molekão aí, top, então galera, toma com esses dois machos, tá, essa feminha aqui não está disponível, galera, a gente tem que perguntar, ah, feminha, cara, se fizer uma proposta muito boa, entendeu, eu posso até pensar e, e passar ela, mas tem então, galera, ela é do canil, ela vai ser a substituta da, da Amora, né, que ela é filha da Amora, então a Amora agora vai ser a última alinhada dela, ela vai ser castrada, né, pra poder, é, descansar, né, já teve 3 cria, então ela vai ser castrada, e vai descansar, então essa aqui vai entrar no lugar da Amora, esse aqui é o assessorio da Amora, tá, que não está disponível, e a gente tem esses dois aqui, esses dois machinhos aqui, ó, temos esse, e esse aqui galera, estamos com preço especial aí, tá, Ah, seme, fala o preço aí, seme, fala o preço aí, para a gente não ficar perdendo tempo e tal, então, beleza, galera, a gente está botando uma mega promoção aqui, esse machinho aqui é no valor de 2.500, tá, esse machinho aqui, ó, micro, micro, está levando micro, e aquele machinho lá, que é o, que é o merda, galera, está pedindo 4k, tá, 4.000 reais, nesse machinho aqui, ah, seme, se a gente levar os dois, se levar os dois, galera, a gente faz com 5.000, aí você, junto com uma amiga aí, né, que queira comprar, paga 5.000, vai sair cada um desses aqui, vai sair com 2.500, olha que beleza, olha que promoção zona boa, né, então galera, é só parar e pensar, é só arrumar mais um amigo, né, leva os dois, vai pagar 5k na mão, entendeu, vai pagar 5k na mão, e, e divide, pô, um amigo aí paga 2.500, o outro paga 2.500, cada um vai estar com dois dogs aí top, pequeno demais, estrutura absurda, né, e vamos que vamos, galera, é isso aí, então não perde tempo, tá, não fica de fora, só tem esses dois agora, agora os blusinhos já foram todos vendidos, graças a Deus, papai do céu abençoa aí, né, o couro já, tudo já fechado, tudo direitinho, então, o único que eu tô disponível aqui agora, no momento, são esses dois, tá, esse machinho aqui, e esse outro machinho, essa aqui não, essa aqui é do canil, essa aqui é a morinha, sucessora da mora, da mãe dela, então ela vai ficar no canil, então esses dois machos aí, galera, tá, melhor de tudo, micro, né, galera, micro, então, quem quiser ir buscar micro, vem, a gente fala assim, ah, não confia muito, ó, olha o molecão aí, galera, é de pala micro esse aqui, ó, olha o tamanho disso aqui, ó, micro, tá, esse aqui é o Alex, olha a nossa Nutella, pequenininha, olha, galera, olha que coisa mais linda, galera, é que eu te falo, galera, é, vem, vem passar em buquê, não perde tempo, não, olha o nosso Hot Wheels aí, molecão aí, top aí, é pequeno demais, galera, uma ravena aí, galera, então, galera, isso que eu falo pra vocês, quer dog de qualidade, daí não sai em buquê, não fica tentando a sorte em nenhum canil não, galera, beleza, fica tentando a sorte não, que, às vezes tem outra coisa que não te agrada, essa doginha também já foi vendida, ela, tá, um amigo, ele agora pra, final do mês, agora tá vindo buscar ela, tá aí nossa Lamborghini aí, ó, é que eu falo pra galera, cachorro pequeno, é cachorro pequeno, galera, vem, vem, acredito, nossa Kit Kat aí, ó, top, aí o nosso Nickelode aí, galera, olha o molecão, coisa mais linda, vamos começando agora, já inserir uma colheria nele, pra ele acostumar, né, pra dar, dá um valezinho com ele, né, a torta grosso demais, tem 11 meses, é padrão, galera, padrão, 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 e vamos que vamos, sem buquê, amora aí, galera, amora, amora, amora tá aí, ó, você vai ter mais essa linhadinha que vai vir agora, mais breve, não tá, não tá prém ainda, mas em breve ela vai vir, e a gente vai botar, né, vamos castrar ela, e acabou, agora vai só descansar, três linhadinhas, teve duas, agora vai ter mais uma, e pronto, chega, nossa Nutella aí, Nutella na nossa tequila, top, estrutura absurda, cachorro é grossa demais, isso aqui é uma estrutura absurda, galera, e é isso aí, você está aí, conhecendo aí, a tropa aí do, da Sembukene, pra quem fala, ah, Sembukene, você tem cachorro grandão, tá aí, ó, só máquina, acredita, acredita, olha esse moleque, acredita, galera, acredita que, então, quer dizer, vem pegar esses dois filhotinhos, galera, vai se dar bem, porque os cachorros são pequenos, tá, são pequenos demais, olha o nosso molecão aí, galera, olha a estrutura dele, olha isso, que horror absurda, acho que horror pequenininho, muito top, né, nossa molecão aí, ó, só não descansa, tá todo mundo, recriaram já, aderam aquele rolezinho maneiro, correram no campo, todo mundo tá descansado, sem estresse, sem estar com esse cachorro latindo, perturbando a cabeça, então tá aí, galera, também esses dois remachinhos aí, top, vem, acredita, não tem como dar erro, valeu, galera, é isso aí, recebe o fênio, realizando o sonho, fui! E aí E aí E aí